Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu sou inspiração total Embarquei na viagem Solto o som animal Com muita velocidade Vi na simplicidade e na calamidade Não, quero só fazer amizade Vi no bubepzão Sendo radicalzão Assim seja feita a vontade de Deus E ser feliz é a minha missão E ser feliz é a minha missão Pra demonstrar meu amor por você percorrer Léguas e léguas e léguas Prometo nunca abandonarem você Por todo dia não é fácil E vai no meu coração Cante gasevada do long Às vezes sem explicação DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão Fudeu! De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueira Teto conversível Sempre consciente De balão na mão Fudeu! Vai segurando DJ Pedro é missilão Eu sou inspiração total Embarquei na viagem Solto o som animal Com muita velocidade Vi na simplicidade Na calamidade Não, quero só fazer amizade Vi no bubepzão Sendo radicalzão Assim seja feita a vontade de Deus E ser feliz E ser feliz é a minha missão E ser feliz é a minha missão Pra demonstrar meu amor Por você percorrer Léguas e léguas e léguas Prometo nunca abandonarem você Por todo dia não é fácil Até aí vai no meu coração Cantigas levada do long As vezes sem explicação DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão Eu tô de balão na mão De balão na mão Tô de evoqueira Teto conversível Sempre consciente De balão na mão De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueira Teto conversível Sempre consciente De balão na mão Fudeu! De balão na mão De balão na mão, eu tô de evoqueiro até tu conversível Sempre consciente de balão na mão De balão na mão, de balão na mão Tô de evoqueiro até tu conversível Sempre consciente de balão na mão Fudeu Vai segurando, DJ Pedro é missilão É o Ninguém Pa' Cançando, hein? Mais uma, né? Mais uma, né? Mais uma, né? Mais uma, né?